O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O pescador é poesia e é prosa, porque se mistura com a terra e com o mar. É todo e é parte do litoral. Sem ele, a praia não é. O pescador é barco, é rede, é anzol, boia e peixe. O Ciência fala hoje sobre os companheiros do pescador, os materiais de pesca e das pesquisas que querem minimizar os impactos destas ferramentas no ambiente. Pedaços de rede, restos de boias, resíduos trazidos pelas ondas e que chegam às praias junto com outros tipos de lixo. Na beira da praia é comum nós encontrarmos uma porção de lixo. Plásticos, isopores, tênis e talvez os campeões que são as garrafas pet. Mas grande parte do lixo que nós encontramos na beira da praia tem origem na atividade pesqueira. Por exemplo, na pesca esportiva, carretéis de linhas que são abandonados por pescadores ou extraviados, iscas luminosas, atratores luminosos com componentes químicos, isopores. E existem também os flutuadores de pesca, essas boias que são presas nas redes e que podem ser encontradas inteiras porque um cabo é cortado, o cabo é cortado durante a operação ou porque o pescador intencionalmente corta a sua boia para por vezes tirar a boia da rede e depois recolocá-la. Para colar é comum ele utilizar até pregos ou cola. Isso cria pontos de fragilidade e por consequência essas boias podem ser encontradas na praia perdidas. O isopor, o plástico e o chumbo são prejudiciais ao meio ambiente. Por exemplo, um cabo de pesca como esse que encontramos na beira da praia contém aqui dentro chumbo. Esse chumbo é altamente poluente. Comparem o chumbo depois de um certo desgaste com o chumbo original. É chumbo que fica na água com agente de poluição. Esse chumbo é fabricado a partir do reaproveitamento de placas de baterias de automóvel, ou seja, elemento altamente poluente. Os resíduos que chegam até a praia são apenas uma parcela dos petrechos de pesca extraviados no mar. O problema é que muitos deles continuam na água realizando a pesca fantasma. A pesca fantasma vem a ser a captura de peixes, siris, caranguejos, outros animais, por petrechos de pesca, materiais de pesca que são extraviados. Exemplo, pedaços de rede de arrasto, pedaços de rede de emalhe. Essas redes que por vezes são cortadas quando estão em operação ou são extraviadas pelo mau tempo, podem permanecer, porque o nylon é dificilmente degradável, permanecer anos a fio pescando, capturando animais que nunca vêm à superfície. Essas redes que fazem pesca fantasma, elas duram muito tempo, assim, e elas nunca chegam a se degradar. Então, é um problema realmente que é muito importante também, é muito importante para o meio ambiente, né? Porque essa ela é muito boa, porque ela é resistente. Mas, a longo prazo, é um problema ambiental muito grande, assim. Porque se a rede rasga, ela vai para o mar ou qualquer coisa, você não tem o que fazer com ela. Ela vai continuar pescando infinitamente, assim. Não há dados do prejuízo da pesca fantasma no Brasil. Em Kiss, na Flórida, A estimativa é que 87 mil armadilhas para lagostas sejam extraviadas por ano. Isso quer dizer que 1.500 toneladas são pescadas sem que venham até a superfície. Uma perda de mais de 17 milhões de dólares. Um dinheiro que não chega até o pescador. Além de causar prejuízo para o pescador, pela perda do material em si, causa uma grande poluição. Além do que, no caso de vários desses petrechos, vários desses materiais, como as redes, os anzóis, são peças que continuam pescando, continuam capturando animais, continuam capturando peixes, crustáceos. Então, há também, além do prejuízo ambiental, um grande prejuízo econômico por recursos vivos que deixam de ser acessados pelo homem. Isso é muito bem quantificado no Hemisfério Norte, mas não no Brasil. Durante todo o ano de 2012, um projeto de pesquisa avaliou o extravio dos petrechos de pesca. Os resíduos foram mapeados no litoral do Paraná, litoral norte de Santa Catarina e litoral sul de São Paulo. Primeiro, o que mais suja as praias não são os petrechos de pesca, são os resíduos dos veranistas, dos banhistas, das pessoas que não são pescadoras e que estão na praia a título de lazer. As garrafas pet são, possivelmente, as campeãs, até porque custam muito tempo para se desintegrar e, por serem leves, ficam na beira da praia. Mas a estatística mundial é de que o lixo que vem à praia é apenas 15% daquele lixo que existe no mar. 15% ficam boiando no mar, não vem à praia, e 70% ficam no fundo do mar. Da parcela de lixo produzido pela pesca, os flutuadores, as boias, são muito volumosos em número. Tem um número muito grande de boias que vem a... porque custam a se desintegrar ao mesmo tempo em que são leves para vir à praia. Ao avaliar os resíduos, os pesquisadores perceberam que os flutuadores que apareciam na praia costumavam apresentar cortes e remendos com fitas, cola e até pregos. Os flutuadores, esses de isopor ou podem ser de plásticos, são corriqueiramente perdidos na atividade pesqueira pelas práticas tanto de cortar e recolocar a boia conforme o pescador deseja que a rede trabalhe mais no fundo ou mais na superfície, o que, por sua vez, está ligado aos ritmos de migração dos estoques pesqueiros, mas também porque, muitas vezes, as redes são extraviadas, são cortadas pelo hélice das embarcações ou o mau tempo extravia as redes. Então, essas boias são encontradas rotineiramente nas praias e causam, novamente, prejuízo financeiro e ambiental. O cotidiano dos pescadores revela por que as boias eram cortadas e remendadas. Eles utilizam, por exemplo, uma mesma rede para fundo e superfície. Normalmente, quando vai para fundo, utiliza-se menos boias do que na superfície. Aí, o que normalmente se faz para utilizar essa mesma rede? Você pega essa boia, eles normalmente fazem um corte com estilete, tiram uma cunha e depois essas boias acabam sendo reutilizadas quando é na superfície. Aí, o que eles fazem? Normalmente, a cunha, eles acabam não achando a mesma cunha para a boia que foi cortada, mas se coloca e prender essas boias que fica mais complicado, né? Que daí, por exemplo, utilizam pregos ou fitas ou durepoxia, vários materiais. Mas esses materiais não são, na verdade, perfeitos. Então, o que pode acarretar isso? As boias acabam se perdendo e, às vezes, a própria rede inteira acaba se perdendo também. Para tentar minimizar a perda das boias, os pesquisadores desenvolveram uma alternativa. Uma nova boia foi produzida já com o corte, para evitar que ele seja feito pelos pescadores. A diferença é que a fenda é feita no formato da letra T. A reentrância deixa a peça mais firme e evita que a boia se perca no mar. O projeto foi financiado pelo Ministério da Pesca. Esse modelo, na verdade, possui uma cunha, que é universal, que você pode utilizar qualquer boia do mesmo tamanho. E, se você quiser tirar a boia, você só dá uma forçada mesmo nessa cunha e você consegue tirar a boia da rede. Um recorte que assegura a maior firmeza da peça, que é retirada e depois recolocada. Os pesquisadores também passaram a testar diferentes tipos de cola para unir a boia à pecinha criada por eles. Estamos testando com três colas diferentes. Silicone e silicone, que são diversas marcas, na verdade, que a gente utilizou uma marca em si. E outras duas, fixo tudo e prego líquido. Mas a que mais a gente utilizou, que é mesmo a silicone, pela fácil obtenção. Você pode ir em qualquer loja de construção, ou em 99, ou qualquer lugar, teria o silicone para utilizar. Aí, como é que faz? O pescador, ele pega essa boia, passa a cola nessa cunha, coloca na rede e encaixa. E daí, espera só a sacola secar. O passo seguinte foi apresentar a ideia para as comunidades de pescadores do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Alguma gente marcou reunião mesmo com a colônia de pescadores. A colônia de pescadores chamou todos os pescadores que tinham interesse. Fizeram uma reunião e distribuíam para quem estava interessado. Outras vezes a gente passava mesmo. Ia na beira da praia, falava com os pescadores. Outras, a gente ia em peixarias, que tinham pescadores lá. Foram de várias maneiras. Varia muito de comunidade para comunidade, que eu percebi. Tem comunidades que são super abertas, que é novidade, acharam super legal. E outras que têm uma resistência maior. Você já chega e fala, nossa, que besteira, isso daí não serve para nada. Então foi bem diferente. Mas a maioria, com certeza, foi muito mais receptiva. E outros também, que a princípio estavam um pouco resistentes a essa novidade, e depois acabaram também gostando bastante, pediram mais, inclusive. A recepção tem sido excelente, porque os pescadores já tinham essa rotina de, digamos, improvisar a colagem das suas boias nas redes, e agora eles recebem boias cortadas num corte que, em tese, reduz o risco de perda. Além do que, não há custo para eles, porque o projeto é financiado por órgãos federais. Nós estamos nessa etapa de teste, concluiremos proximamente, e, em dando certo, nós retornaremos os resultados ao CNPq e ao Ministério da Pesca, para que seja provido uma linha de subsídio governamental, para que os pescadores tenham acesso a essas boias recortadas. No próximo bloco, o Ciência vai mostrar como a troca de experiências e informações entre pescadores e cientistas ajudou no desenvolvimento de petrechos de pesca mais ecológicos. Voltamos já! O Pescador, a Rede e o Peixe Elementos para os traços de Tarsila do Amaral Para a xilogravura de Oswaldo Geldi E para os olhares do fotógrafo Bruno Covelo Interesse para a arte e para a ciência Os pesquisadores do Laboratório de Icteologia da Universidade Federal do Paraná fizeram um levantamento sobre os petrechos de pesca extraviados e criaram um projeto para minimizar os impactos ambientais destes objetos. O projeto surgiu de uma observação em atividades financiadas pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em que nós percorríamos as praias do litoral do Paraná e litoral norte de Santa Catarina e observávamos centenas e centenas de resíduos de pesca na praia. São boias, são redes, pilhas, borrachas, flutuadores, pedaços de pano de cabo, chumbos. Esta boia com corte foi criada para reduzir a perda no mar. Um bem para o meio ambiente e para o bolso do pescador. Um problema que eles sempre relataram, não é só também esse problema de, por exemplo, você perder porque vai fazer mal para o meio ambiente, mas para o próprio pescador isso é um problema muito grande porque é gasto. Cada boia que ele pede vai ter que comprar uma nova. E isso é um gasto muito grande. E as boias, assim, se você vê em grande quantidade, não são muito baratas não, sabe? É um gasto bem grande, assim. Depois da invenção, hora do teste. 9 mil boias de 8 tamanhos diferentes foram distribuídas para pescadores paranaenses, catarinenses e paulistas. A maioria achou muito interessante e gostaram bastante. Inclusive, a gente redistribuiu para vários pescadores, assim. Porque a gente tem boias de vários tamanhos, desde as bem pequenininhas para a rede de camarão, até as bem grandes. Então, teve gente que pegou, tipo, de vários tamanhos. Então, eram oito tamanhos no total, né, de boias que a gente trabalhou. E teve gente que pegou de vários tamanhos, então, para utilizar. Nós vamos rotineiramente entre as comunidades de pescadores de Balneário Barra do Sul, litoral norte de Santa Catarina, até Cananeia, litoral sul de São Paulo. Nessa etapa de testes, distribuímos pacotes de boias e colas, algumas alternativas, para que pescadores voluntários, sem custo para eles, recebam essas boias e façam uso. Sapo é filho, é irmão, é neto e é bisneto de pescadores. Como manda a tradição da família, também é homem do mar. Tira da água o sustento, apesar da concorrência com a pescaria industrial. A dificuldade de hoje é a fiscalização da Força Verde, IAP, IBAMA, e querem comparar nós com o pescador industrial. Esse é o problema maior que nós estamos passando hoje. Temporada bate em cima de nós, não conseguimos pescar, não conseguimos. Ficamos três meses e passamos dificuldade, não é verdade? Ele e os pescadores da comunidade de Matinhos chegam a pescar 45 toneladas de peixe por ano. Principalmente cavala, pescada branca e a salteira. Quase tudo é vendido no mercado da cidade, que é administrado por sapo. Grande parte dos extravios de materiais de pesca que ocorrem no litoral do Paraná deve-se ao conflito entre a pesca artesanal, de pequena escala, praticada no litoral paranaense, e a pesca industrial, de grande escala, praticada com frotas pesqueiras de Santa Catarina, São Paulo ou outros estados. Visto que o pescador artesanal, pescador de pequena escala, utiliza redes fixas, redes estáticas, é comum virem grandes embarcações de outros estados, embarcações industriais, com redes grandes. E mesmo sem observar que existem aqui as redes menores, existem colisões, existem então esses extravios pelo conflito entre pesca artesanal, local e pesca industrial vinda de fora. Sapo e o irmão recebem as novas boias. Eles testaram a novidade por meses e revelaram para os pesquisadores os pontos positivos e negativos da invenção. Algumas elas saem, só que é normal de todas as boias, elas engatam, porque quando tem um cardume de peixe que está fugindo rápido, a gente tem que acelerar todo o motor, daí ele vai, engata as boias e quebra algumas boias, mas é normal, mas ela é boa as boias. Nós podemos trabalhar com a rede no fundo, né, a gente quer fazer o peixe, o peixe está boiado, mais em cima, na flor da água, daí a gente troca a boia, bota a boia, coloca ali, encaixa elas e quando quer trabalhar no fundo, a gente tira as boias daí. Os pesquisadores ainda realizam entrevistas com os pescadores para descobrir falhas e pontos fortes. Você já perdeu algumas boias? Já perdeu alguma vez? Você acha que isso é um problema, é um problema de grande importância? Aí a gente vai perguntando, por exemplo, dessas boias que você obteve, quantas você utilizou? Utilizou numa mesma rede? Para que tipo de rede? Caceio, fundeio, feiticeira? Depende da rede deles. A gente pergunta se ele perdeu alguma boia, alguma dessas boias que ele recebeu, né, e como é que foi o funcionamento, se de repente ele tem alguma sugestão para melhorar esse corte. Por enquanto, o desafio é encontrar a cola ideal para unir a boia e a pecinha. Vários tipos já foram testados. A maioria realmente dos dados que a gente obteve até agora gostaram bastante. Acharam realmente que é algo muito útil, que vai ajudar bastante mesmo o dia a dia da pesca. Tiveram só algumas ressalvas quanto a cola, que a gente ainda não acertou bem. Teve muitos que gostaram, bastante silicone, mas outros acham que ele, por exemplo, demora muito para secar. Então, a utilização no barco seria mais complicada, porque você tem que esperar ali uns 20 minutos que seja para secar. Então, de repente, por exemplo, quando a boia cai em alto mar, você já quer substituir, você não pode porque ela vai demorar para secar e vai acabar soltando. Então, a gente é a cola que ainda estamos desenvolvendo. E daí a gente pediu muita ajuda dos próprios pescadores também para a utilização de colas. Então, a gente também teve muitos retornos quanto a outras colas para utilizar. Colas para isopor, cola quente, colas mesmo que eles utilizam para colar barco. Então, teve vários que também utilizaram e estão dando a resposta para a gente ainda. A cola foi a crítica até o momento, foi a cola que nós distribuímos, porque ela causa um certo relevo na boia, o que prejudica a rotina do pescador. Então, nós, nessa segunda etapa, estamos distribuindo pistolas para cola quente. E acreditamos, bom, vamos avaliar, acreditamos que terá um resultado mais eficaz. Além da troca de experiências com os pescadores, os pesquisadores também criaram um projeto de extensão nas escolas das comunidades. Os alunos aprenderam sobre os riscos do extravio dos materiais de pesca. Os alunos de ensino fundamental e médio dessas escolas públicas do litoral foram levados a pensar estratégias, procedimentos para reduzir os riscos de perda. E fizemos exposições em que os pais compareceram também. E nós esperamos que esse pensar dos alunos, esse refletir daquelas crianças sobre esse risco que está no quintal da casa deles, possa ajudar a reduzir os extravios nas comunidades. Com a pesquisa de campo finalizada, a equipe vai propor que o Ministério da Pesca subsidie a produção da nova boia. Uma das perguntas que nós realizamos para os pescadores foi, se por acaso tiver a boia inteira e essa boia com esse corte para vender, as duas ao mesmo preço, numa loja você iria adquirir essa boia? Em geral, os pescadores estão falando que sim, que seria ótimo, seria realmente muito bom. Então, esses são os próximos passos agora. A ideia do grupo é criar alternativas para outros petrechos de pesca, encontrar material para substituir o nylon das redes e os chumbos usados nos lastros. Juntamente com o extravio das redes, existe o extravio dos cabos que sustentam as redes. E esses cabos sempre têm um lastro. O lastro, corriqueiramente, é de chumbo. É um chumbo reaproveitado de placas de baterias de automóveis. Portanto, um material altamente tóxico e que, pelo simples uso na pesca, já sofre desgaste e polui. Mas, pior ainda, quando esse material é extraviado. Aí o chumbo permanece no mar, há de eterno, se desgastando, sendo corroído pela água do mar e causando poluição. São produtos altamente poluentes. Então, a gente estava, de repente, pensando em como fazer um... Como substituir esse chumbo? Não, de repente, substituir, mas, de repente, uma camada que ele duresse mais ou outro material para tentar diminuir essa poluição tão grande. Reduzir a perda dos objetos de pesca, substituir os petrechos poluentes por outros materiais, ações que refletem no bolso do pescador que economiza e também na natureza, que sofre menos impactos. É a ciência reaproximando e reconectando o pescador ao mar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL